Você acha que você levou uma picada de uma formiga e na verdade você acabou de tomar mais uma dose da chaxina? Os três dias de escuridão estão muito próximos agora e a única forma de você se salvar É estar na frente do altar da sua igreja doméstica rezando diante da Sagrada Face A Sagrada Face é a devoção que vai salvar você e a sua família O livro A Sagrada Face Através dos Tempos fala tudo o que você precisa saber sobre essa devoção Que Nosso Senhor deixou para ser a tábua de salvação para nós nos tempos do Apocalipse Livro A Sagrada Face Através dos Tempos Adquira hoje mesmo na loja Sagrada Face É www.lojasagradaface.com.br Tem gente no Japão casando com boneca Verdade, casando com robô feito boneca E aí tendo inclusive vida íntima com boneca aí Mas robô mesmo, robô fala Todo dia eu assisti um vídeo de uma pessoa conversando com uma boneca japonesa Um robô, uma robô, uma robô Uma robô japonesa que ria inclusive Falando, interagindo com uma pessoa, inteligência artificial Então já já você não vai saber mais quem é quem Já já você não vai mais saber quem é quem Você vai ser difícil, vai ter que andar com o que? Com um detetor de metais para ver se detecta se é homem, mulher ou se é um robô? Por que será que gastam tanto dinheiro para isso, não é mesmo? Por que será? Porque eles estão treinando para o anticristo Então o anticristo voando aí no céu e fazendo miséria Vestido de Jesus pode muito bem não ser o anticristo Porque sei lá, de repente ele tem medo de altura E ser então um clone robótico no céu Fazendo um monte de maravilhas falsas E enganando as pessoas E não vai adiantar você dizer que não é o Cristo E aí depois então enterra firme ali sal, vinho da Silva Aparece então aí sim um anticristo Roubou igualzinho a ele E aparece então um anticristo Mas aí já enterra firme Também é possível Gente, é possível tanto golpe hoje Que você olhando não pode acreditar nos seus olhos mais Aquela velha frase de filme antigo Não acredito no que eu estou vendo Não acredite mesmo, porque é mentira Então você tem robôs de bichos Ah sim, também no Japão eles estão fazendo robôs de insetos Num formato de insetinhos Você não vai saber São micro robôs pequenininhos, tamanho de insetinho Você acha que você levou uma picada de uma formiga E na verdade você acabou de tomar mais uma dose da chaxina Porque, para que gastariam dinheiro com isso? Pelo bem da humanidade é que a gente sabe que não é Tempo, pesquisa, dinheiro E gente que trabalha com isso Que não tem o menor senso moral da maldade Que pode acontecer E olha que já tinha Livro e filme de ficção científica antigamente Mostrando tudo que podia acontecer de errado De porcaria Mas parece que Não é suficiente para avisar Na verdade foi bom para inspirar Olha que boa ideia Nós não pensamos nisso Em alguns filmes aí A gente acha que eles têm Meio parte com o diabo Porque eles já iam prevendo o que vai acontecer agora Já tinha aquela né Então meus irmãos e minhas irmãs Veja bem para onde nós estamos indo Até termos micróbios Nano robôs E vão entrar no corpo das pessoas Teoricamente para fazer cirurgias Delicadas Ver qual o problema que você tem E vão andar dentro do seu corpo Nada disso me cheira bem Mas nada disso me cheira bem mesmo Ao contrário E o supra-assumo disso Vai ser o sujeito Ter uma impressorinha 3D em casa E imprimir essas coisas Depois ele monta E manda a baratinha robótica Espionar o vizinho Ou então até prejudicar o vizinho De repente Sei lá Nós poderíamos ter aí Golfinhos, kamikazes Que batem nos navios E explodem os navios Eles explodem e explodem os navios Insetinhos aí Robóticos também Que transmitem doenças Para a população E você olha É um inseto Não parece nada Não parece robô Ruim vai ser quando você dá uma chinelada E o negócio Em vez de soltar aquela meleca Começar a sair um monte de faísca Vai ser meio complicado Você vai falar Que que é isso? Aí você vai falar assim Bem o que o professor Emílio dizia Se tivesse internet Eu ia escrever Arroba O professor Emílio tinha razão Então meus irmãos e minhas irmãs Vamos nos preparar Mesmo Porque tudo que você possa pensar Que é impossível Não é mais Agora essa gente está fazendo tudo Para enganar as pessoas Vão até ressuscitar gente morta Para enganar as pessoas Tudo Tudo que você puder Pensar De enganação De enrolação Eles vão fazer A igreja está dividida É o final dos tempos O Senhor está voltando Vem se preparar com a gente Na paróquia Sagrada Fastiturs A paróquia espiritual Das igrejas domésticas Não deixe de ser católico Reza em casa Para a sua salvação E vem rezar junto conosco 18 horas Todo dia ao vivo Terço Santo Terço Mariano E todo domingo 9 horas da manhã Temos a comunhão espiritual Reza com a gente O endereço nosso Está aqui Na descrição do vídeo E também aqui na parte de baixo Vem rezar com a gente Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho